Olá, o parto de hoje foi um parto que precisou de indução com 40 semanas. Nossa paciente optou por maturação do colo com balão duplo. O colo era um colo muito imaturo, um colo muito posterior, endurecido, enrijecido. E aí nós passamos o balão, a proposta era que o balão fosse retirado depois de 12 horas. Mas ela começou a ter um sangramento importante de colo e nós começamos a monitorar esse sangramento. E ela já começou a ter muitas contrações com o balão. E aí as contrações estavam muito desconfortáveis. Foi optado a retirar o balão e o colo estava apenas com 2 para 3 centímetros, ainda muito grosso. Nós colocamos prostaglandinas, que foi misoprostol, e o colo começou a dilatar. Ele entrou em trabalho de parto. O trabalho de parto foi um trabalho de parto mais lento, mais demorado, porque o colo ainda era muito imaturo quando o trabalho de parto iniciou. Mas o colo foi dilatando lentamente. O bebê também era monitorado a todo tempo. E a pressão ficou um pouco elevada no começo, depois ficou controlada. O bebê ficou bem o tempo inteiro. Nós monitoramos por causa de topografia, depois que ela tomou anodizia. Não foi necessário o uso de ocitocina, porque ela entrou em trabalho de parto espontâneo. E aí, ao chegar ao fim do trabalho de parto, foram 24 horas. Ela estava bastante exausta, com o excursínio prolongado. E ela mesma pediu um auxílio. Ela pediu que nós utilizássemos o vaco-extrator. E aí, com o auxílio do vaco-extrator, o bebezinho veio ao mundo. Nasceu muito bem, foi para o colo da mãe. E todos ficamos muito satisfeitos com o resultado. E aí e aí E aí E aí E aí E aí E aí